As estradas do interior de Capitão Leandro das Marques estão recebendo atenção especial da administração municipal. São vários pontos que estão recebendo melhorias através das patrulhas da Secretaria de Obras e Terceirizadas. O prefeito Maxóis Capini esteve nesta semana visitando alguns pontos onde os serviços estão acontecendo e falou sobre as readequações, melhorias nas estradas do interior do município e cascalhamentos. Então, nesses dias aí, vários dias a gente vem acompanhando o trabalho do pessoal lá do Pacho de Máquina. Embora não é desculpa, mas todo mundo sabe, agora nós fizemos um teste seletivo, um processo seletivo para a gente poder também estar contratando mais nove operadores que ainda não começaram a trabalhar. Mas mesmo assim, os serviços não pararam no interior. A gente esteve fazendo bastante melhoria na região aqui do Malvary, uma parte do Hortelã também, no São Luís. Então, nesses dias aí com o cascalhamento, graças a Deus agora nós já conseguimos também liberar aquela máquina nova que é a escavadeira hidráulica. Inclusive, nesse mesmo dia que a gente liberou, a máquina velha tinha dado um problema e estava parada e ainda estava sem máquina para poder estar trabalhando. Mas, graças a Deus, com a conversa com o governo do estado, a gente conseguiu liberar. Foi feito o pagamento para a empresa e a máquina está trabalhando. Então, é o objetivo da administração, a gente sabe, é o anseio da nossa população e a gente também tem a plena convicção que também são muitos quilômetros de cascalho no nosso município. Então, não adianta a gente vir aqui e estar falando que a gente vai conseguir estar fazendo tudo de uma vez que a gente vai estar mentindo. Porém, a gente já tem um planejamento para esse ano na questão também de contratação de caminhões que já ajudaram nesses cascalhamentos, principalmente na região ali do São Luís. E essa semana, se Deus quiser, estamos fazendo já também, começamos uma parte ali do Bom Jesus. Nós temos o São José, que nós temos que fazer também, tem uma parte do São Sebastião. E, principalmente, lá na região da Princesa, Boa Esperança, Linha São Paulo. A empresa que ganhou a licitação, esse sim, que ganhou a licitação, são 20 quilômetros que a gente vai estar fazendo naquela região. A empresa, até hoje, conversei com o proprietário da empresa. Ele assinou o contrato, porque tudo tem os trâmites burocráticos, como todos sabem. Demora um pouquinho até começar. A cascaleira já está liberada lá na linha São Paulo, entre a Linha São Paulo e São Jorge. Então, São Jorge não, Boa Esperança. Então, vai estar liberando no máximo uns 10 dias e já para começar aqueles 20 quilômetros lá na região da Princesa, Boa Esperança, Linha São Paulo. Então, para nós, é uma alegria, porque parece que tudo é fácil na prefeitura. Mas, infelizmente, tem os trâmites, que nem eu falei antes. Tem os trâmites burocráticos, a gente corre atrás, tem que fazer a licitação. As empresas têm que participar. A empresa tem que vir assinar o contrato. Graças a Deus, ontem a empresa veio e assinou. Então, ela tem um prazo agora. Até ela conversando com eles, devido a uma previsão que possa chover, eles vão começar assim que der. Mas, nesses próximos dias aí, ele me falou, no máximo 10, 15 dias, estará começando na região da Princesa e aquela região. E também, a gente não vai parar com o serviço, com o serviço que nós estamos fazendo com a nossa equipe. Parabenizar aí o Paulo Barbosa, o Bepo, enfim, a todos os nossos operadores e motoristas também, que a patrulha nossa é pequena, mas não está parando, estamos correndo atrás. E, se Deus quiser, mais cedo quanto antes, a gente quer tentar resolver o problema de todos. Segundo o prefeito, a maior dificuldade do município tem sido a falta de mão de obra, que tem atrapalhado os trabalhos. Uma das principais dificuldades é o material humano, porque, mas hoje, como eu falei, a gente licitou hora caminhão, não é hora caminhão, é metro cúbico que a gente está pagando do cascalho. Antigamente era hora caminhão, então hoje a gente consegue, com a empresa terceirizada, além dos nossos dois, três motoristas que nós temos, dois, três caminhões que nós temos, que são os motoristas, que também nós temos uma dificuldade, hoje já não tem mais motoristas para a gente chamar no concurso, onde que o concurso final do ano, eu acredito que até novembro, a gente tenha, pelo menos, feito o concurso. Claro que depois demora um pouquinho até você contratar. O PSS, que é provisório, no caso, esse PSS para operador de máquinas, não representa a gente, mas nós temos vinte e poucos equipamentos no nosso pátio, e temos lá doze operadores. Então a gente fez um PSS para contratar mais dez, devido ao quê? Alguns operadores se aposentaram, alguns saíram, e é assim que a gente tem que estar suprindo. Antes tinha lei que a gente não conseguia fazer, mas agora está feito o PSS, e logo a gente vai fazer o concurso também para poder estar suprindo essa necessidade. Um dos principais fatores, que nem foi falado, é a questão do fator humano, mas também tem quando chove demais, ou a seca é demais, você não consegue também puxar o cascalho, porque o cascalho seco, você soltar numa estrada, não vai ficar bom. Então tem que ter aquele meio termo. Claro que nós temos um caminhão-pipa também, que volta e meia ajuda, também está molhando, e é dessa forma aí. Mas pode ter certeza que a gente está fazendo de tudo para poder atender a nossa população. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. Obrigado. 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 Obrigado.